Xipalapala Info, edição 3 de julho De acordo com o relatório sobre a situação de Moçambique, divulgado em junho último pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o encerramento das escolas devido à pandemia da Covid-19 deixa cerca de 235 mil crianças sem benefícios de programas escolares de alimentação para evitar a desnutrição. No relatório, estima-se que perto de 67.500 crianças vão necessitar tratamento para a desnutrição nos próximos 9 meses. A Organização Mundial da Saúde destaca a importância de se manter esforços para prevenir, diagnosticar e tratar a malária, mesmo durante a pandemia. Segundo o diretor do Programa Mundial da Malária, Pedro Alonso, Alonso, os países africanos mais afetados pela malária não devem reduzir as atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Alonso destaca que a garantia do acesso às principais medidas de prevenção da malária é uma estratégia importante para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Segundo os resultados preliminares do inquérito ceroepidemiológico realizado na cidade de Nampula, os vendedores dos mercados são os grupos mais expostos ao novo coronavírus, sendo o mercado central o que apresenta a taxa mais alta de positividade do vírus, com 21%. A nível dos profissionais de saúde, os técnicos de laboratório são os mais expostos, com 13% e os médicos com 9%. O diretor-geral, adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgudo, referiu ainda que o vírus está em todos os bairros da cidade, em todas as faixas retárias de grupos profissionais. Sabia que não existe vacina contra a malária? A melhor forma de evitar a malária é cumprir as medidas de proteção individual e coletiva. Use a rede mosquiteira tratada com inseticida e pulverize a casa, incluindo o quintal, para eliminar os mosquitos transmissores da doença. Os mosquitos reproduzem-se em águas paradas. Elimine todos os lugares onde a água se acumula, como latas, garrafas, pneus, entre outros.